É que ele falou que se você for rico, você vai ficar... Fali. Você pode falir. Aí depende de quão rico você nasceu, tá ligado? Tem gente que não... Tem gente muito mais rico que faliu. Mano, mas tem gente que nasce numa família que todos os primos dele é príncipe. Ah, boda-se. E tá ligado? E não existe falir pra ele. Tipo o Bolsonaro? O Bolsonaro de família é um rico, humilde, né? Agora eles viraram os príncipes da parada. Agora eles viraram. É que todo mundo tem um cargo lá. Parece como se fosse uma monarquia, né? Tu parece um principado, mano. Eu acho que se a gente estivesse nesse sistema, o Bolsonaro ia estar muito feliz. Mas eu gostaria de ter o Bolsonaro como rei. Sério? Que o rei não manda em nada? Hã? Não, não é porque... É a cara dele, sério pra caralho. É porque eu sou fã dele. Tu é fã dele? Eu sou... Então quem tá falando é o Michael ou o Fernando? Hã? Porra, irmão. Sou eu mesmo, pô. Não, acho que o Bolsonaro tá super certo em tudo que ele tá fazendo, cara. Eu acho que quem critica tem que... Primeiro parar de lacrar. E segundo, cara, entender, mano, que ele tá salvando o Brasil. E a vacina? E a vacina? É uma mentira. Invitado pelos combinados. Nossa, não pode falar esse tipo de coisa porque... É, senão os caras levam a sério. É, você esquece os cortes da parada. Ó, vacina é foda. E toma vacina, porra. É, toma vacina e Bolsonaro tem que cair. Tombei, tombei. Caralho, lacrou agora, bia. Olha isso aqui, ó. Bolsonaro burro. Caralho, Eugênio, Eugênio, Eugênio. Bota no Enem, bota no Enem. Mas eu acho que, tipo... O que eu ia falar mesmo? A partir do momento... Eu ia falar alguma coisa do Bolsonaro que... Ah, eu não acho que ele devia ser impeachment agora. E eu tô falando sério. Eu não sei. Eu não sabia nem que estavam querendo impeachment. Porra, eu falei que ele começou. Ele botou um líder da Câmara corrupto e ladrão, filha da puta, pra tentar barrar essa porra. Eu acho que, tipo... Ele botou, né? Ele comprou todo mundo. Ele nem faria mesmo também. Eu não ia cancelar o poder. Cara, eu, se fosse eu... Peraí, eu falei uma opinião maior controvérsia de defender ela antes que me cancela. Rapidinho. Então, honestamente, eu... Mas eu... Tá bom, vai. Eu concordo contigo nesse ponto. É que, tipo, eu acho que não devia... Não porque eu não acho que ele é um retardado. Ok, a gente entendeu isso. Mas é que... Eu não acho que é bom pro país. Ele vai impeachment ele. O que você vai conseguir? Vai conseguir uma inimizade social. Ah, já tá polarizada a parada. É, e aí enfraquece também a nossa democracia. Não, e vai começar a rolar umas paradas que vai ser estranha. Você acha que os caras... 30% da população vai ficar só de boa? E são os caras raivosos. Eu acho que isso acontece com qualquer pessoa que toma poder com uma... Cara, tu deixou uma bola. Com um gritante apoio, tá ligado? Quer pra ti? Se tu tem muitos deputados, se tu tem muitos senadores, Tem muitas pessoas que te apoiam... Porra, eu ia conversar paralela aí do caralho. É aquele... Eu tô perguntando se ele não curtiu o creminho que tava na bola. Que ele deixou uma bola só, tá ligado? Eu tava comendo, mas pode comer. Pega a minha bola aqui. Não, tem mais aqui, pô. Não, não, não. Eu não curto muito doce, cara. Entendi. Tu só foi porque era uma piroca, né? Exatamente. Vai, continue aí, desculpa. Agora deixa. Agora foi. Agora vamos falar de piroca. Agora fica na bola aí. Eu vou comer essa bola toda de uma vez. Pior que tava muito interessante, mano. Você tava falando que... Que negócio que as pessoas têm um grande apreço popular, quando sobem o poder. E se o cara também tem... Ele já tem um estigma de imposição, igual o Bolsonaro. Ele é militar, tá ligado? Óbvio que ele vai botar todo mundo lá que ele só confia, que ele segue tudo que ele fala e não duvida de nada, e só concorda. É, é militar. Então, tipo, porra, é um negócio que é inevitável quando você tem um estado burocrático como é, onde cada pessoinha faz algo muito pequeno, mas que agrega muito e você não sabe porque você não entende, tá ligado? Sim, é muito difuso. Ninguém sabe quem tá no poder, quem controla, pode se manipular por trás dos... Saiu o diretor da PF, aí ele tirou o Sérgio Moro de ministro, até se você aprofundar nisso e entender o quanto isso é grave, mano, o cara já mudou de canal, tá ligado? Pode crer. Total, total. Ainda mais na internet hoje em dia, que a galera não consegue ficar dois minutos assistindo a parada. E é por isso que a gente precisa do Felipe Neto. Pra guiar todo mundo, né?